bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou ensinar você a estar farmando esses mods aqui ó conjunto de mods essenciais tenokai que veio com a atualização mas se quiser comprar por platina é sem platina mas confesso que ontem gente eu fiz com o pessoal da live a gente fez seis rodadas a gente demorou duas horas foram quase 20 minutinhos na rodada e eu peguei dois mods então mais ou menos três rodadinhas na estimativa nossa a gente pegou um modzinho aqui tá faltam mais três então eu acho que é mais de boa farmácia aqui não foi tão difícil como o outro belezinha esses mods você vai colocar na sua mili na sua arma com a cor show de bola onde você encontra ele aqui ó você vai vir aqui no mercado da nave certo mercado você vem aqui ó clica em destaque sussurro na parede vai ter aqui se quiser comprar por platina mas eu vou ensinar vocês a estar farmando esse mod e também aproveitar e trazer uma build do corbex tá tô aqui no meu amigo corbex né novo fm que veio com a atualização como mostra belezinha que eu montei aqui e vou falar sobre uma vida de sobrevivência seguinte vou falar sobre habilidade dele tá eu vou só primeiro uma build e aí eu te mostro o seguinte eu vou ter uma vida aqui para defesa certo aonde eu foquei em aumentar o dano do desse pilastra aqui também não é mais pra leve mais baixo da 3 mil de dano tal e também tirei out dele e coloquei a do gauss então se eu fizer uma missãozinha lá de hidrom de defesa mais leve de relíquia meu isso aqui rapidinho mata os inimigos show de bola então nessa vida aqui eu vou que aqui ó força tá vendo aqui ó força também joguei esse também vai dar uma armadura e força aqui o conjuntinho de umbral né joguei vitalidade e força aqui joguei o energize porque vou consumir bastante energia joguei o flowzinho e aqui esse arcano ampliação e chuva você encontra esse arcano em zaniman tá esse arcano aqui quando matar 250 inimigos isso aqui vai me dar mais ou menos 60% de força show e aqui também coloquei força mas o que vou usar vai ser essa habilidade aqui que é essa build desculpa de sobrevivência não estou usando o flow tá vendo ó eu foquei em deixar duração duração certo aqui deixei um pouquinho de alcance aqui deixei um pouco mais de vida e mais duração também tá joguei um adaptation bonitinho e aqui mantive os umbral só que eu coloquei vitality também com o fiber tá sendo que esse aqui ó me dá armadura e vida esse aqui me dá vida e duração habilidade belezinha só que o legal disso aqui ó abater inimigos com ataque pesado reduzirá a precisão inimiga contra o Warframe belezinha aí eu foquei em usar nossa meleezinha né então coloquei esse modzinho para ampliar o dano da nossa arma melee e também aqui o fúria tá vendo aqui ó aumenta e meu dano crítico tem uma chance de aumentar a chance de dano crítico em 180% show tá então falar um pouquinho também sobre a build né que eu fiz aqui ó vamos lá que o nosso Corvex tem? ele tem uma passiva que ó armas empunhadas pelo Corvex receberão mais três de penetração isso é bom só que a minha melee tem um mod que tira penetração tá então a minha primária secundária vai ser beneficiada com esse com essa passiva mas minha meleezinha não tá xixirrinka xirrinka tá invocará um pilar que retardará os inimigos ele emitirá um pulso de dano radioativo com efeito de estaço garantido além de tudo gente vai ficar mais lento os inimigos tá ele tem um dano pequeno tá mas pelo menos vai ajudar um pouquinho lá ao controlar um pouco a multidão lá na sua sobrevivência igual no meu caso tá o que legal seguinte gente esse pulso aqui ele tem um ele tem um se você põe a pilastra ele dá um pulso tum tum se você usar a segunda habilidade em algum inimigo bate na parede ele aumenta a pulsação da primeira habilidade show então esse seria legal se põe a pilastra lá pode pôr duas tá depois pega esse a segunda que é o muro bate no inimigo lá e vai ficar pulsando mais rápido tá por isso eu tô usando bastante duração a terceira gente ela vai proteger você e os aliados com defesa de status mais ou menos né só que assim o legal que o espírito de status radioativo é aumenta a prevenção é bom interessante ó proteja você e seus aliados próximos contra efeitos de status cada vez que o corvex eliminar ou der assistência na eliminação de um inimigo afetado pelos efeitos de status radioativo a quantidade de efeitos de status que poderá ser prevenida pela habilidade de sométrica a terceira habilidade guarda aumentará belezinha a quarta habilidade é forte mas eu teria que fazer uma outra build gente porque ela consome muita energia então durante a a pt aqui a partida vocês não vão ver eu jogando com a contabilidade eu faria uma outra outra build usando bastante força e eficiência tá mas no caso aqui eu vou estar usando só a primeira vez que quando a segunda e a terceira também show a ceratinha é uma arma que você encontra no dojo e nela estou usando aquele mod do tenokai belezinha ó habilitará habilitará a tenokai aumentará a chance de oportunidade de 50% e o dano crítico do ataque pesado então essa arma melezinha eu vou usar o arremesso tá então vou usar o arremesso apertar o E e durante o trajeto eu aperto o meu caso meu mouse tá eu ponho ataque pesado nela belezinha e aí eu estou focado em ataque pesado nela tá nada assim tudo padrãozinho aqui e aqui acho interessante ao conjurar habilidade fornecerá 60% de dano de dano corrosivo aos seus ataques de corpo a corpo legal isso aqui durante 25 segundos tá e esse modo que eu falei pra vocês ó esse modo aqui desabilita a penetração eu não sei né que provavelmente como é que tá a passiva da penetração é que desabilita espero que desabilita só da minha melizinha né aparentemente só show a vou fazer uma videozinha rapidinho aqui ó só que esse corvex eu usei bastante gente pra fazer assassinato né só que eu fiz aqui ó eu usei a escola madurai isso aqui é o operador tá gente ó pra usar o void strike tá que a gente faz mais um bônus aqui no vídeo quando se for o assassinato o seu operador você tiver de frente pro anjo aperta um isso vai aumentar demais tá vai aumentar demais o dano que vai ter lá aperta um depois aperta dois e elimina rapidinho o anjo lá tá deixa eu mostrar um vídeo também aqui do nosso minha imp né vou operador pra vocês aqui ó escola já mostrei pra vocês tá tô usando essa escolinha aqui madurai e aqui os aparatos tô usando esse mod na minha imp já vou mostrar a imp ó elevação do mago isolamento do mago massacre perpétuo e também o erradicação perpétuo tá minha imp aqui ó ela é uma 777 isso aqui não gosto não guardo não guardo por nome assim tá na dúvida gente no meu lá no meu no meu no meu na twitter tá seguinte ó pra saber certinho outras builds vou dar uma aqui uma dica pra você e convidar você também né vai lá na twitter tá no chat do da da não é twitter no meu twitter 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 outra coisa vai lá no chat põe exclamação emp a mp tá lá no chat vai aparecer direitinho outra sempre tem também tá essa aqui no caso tô usando uma prisma clamora ligação propa e amarra certos show de bola a missão zinha vou mostrar onde não tá formando aqui acho que vou saber também a vida aceito é equipamento sinal eu vou ter uma cedo aqui ó cedo essa arma que você encontra em demos fala com o pai tá eu fiz uma habilidade magnetismo que lá os inimigos todos eles sofrem mais dano magnéticos belezinha também a primária que pra vocês verem aqui ó copiar tá embora lá da porrada nos bichos lá eu vou mostrar pra vocês lá qual que vai ser a missão zinha vou fazer só uma uma rodadinha que se não acaba muito senso o vídeo tá e vou mostrar aqui ó vamos lá primeiro a gente vai fazer o seguinte em demos a gente vai ter aqui fazer o nosso jornada sussurros aparelhos a gente então você precisa fazer isso aqui sem choro não fica chorando aí ai dan eu tenho preguiça fazer jornada que o pessoal faz isso no chat viu na live mas dan eu tenho dentro da paciência de fazer eita rapaz venha venha com paciência seguinte com o fibonacci aqui da reputação com ele não contra as recompensas que vai procurar a gente vamos procurar missão zinha de alquimia de defesa essa de extermínio sobrevivência alquimia também não a rotação muda a gente e aqui tá assinato que legal bom na alquimia que vai acontecer gente você vai fazer vai ter mas vai ser uma anfora tá que vai ter encher ela vou mostrar pra vocês tá então vai domingo vai ter uma bolinha lá com dois recipientes lá ela mostra se é pra jogar fogo se é pra jogar gelo depois vão ter que controlar a temperatura do negócio pra não explodir tudo lá entre aspas tá brincando tá show de bola e aqui de fazer quatro rodadas para conseguir ter a chance de vim esse mod tá de uma média de 20 minutinhos eu não vou fazer quatro rodadas a gente no vídeo vou deixar aqui só uma rodadinha só pra mostrar como funciona aqui o mecanismo tá mas entender que não dá dúvida assim já fica um vídeo do clorex de como se formar os mod e como funciona essa essa missão vim aqui tá vamos lá ó tá vendo aqui olha lá em cima olha em cima pessoas estão fogo e elétrico tá vamos lá que acontece eu tenho que achar no chão ó já achei o fogo aqui tá ó temos aqui fogo certo ó temos fogo aqui ó fogo então fogo na mão tá vou até ao ponto lá deixa eu aproveitar também pegar o meu seguidor ó ó meu seguidor tá com um ó eu estou com um elétrico na minha mão e do meu tem no meu tem um elétrico meu personagem o afm o fogo ou vem aqui ó não olha ali ali pra achar vocês ó ó tá vendo aqui ó vou jogar aqui nesse lado aqui ó elétrico certo eu vou sair aqui e vou jogar fogo aqui ó euAb pizza eu acho que tem um Cheers é Bhold aí você tá com delay pariu salir ver aí vamos lá joguei um e um aqui do reflections vou ali agora sim folgambo aqui no chão vamos lá tô com fogo aqui vamos lá agora vai games agora tá indo tu ainda não então a gente vai ter é que encher só que dá agora deixa eu ouvir o lado a minha parede sabe não acredito para vocês ó ó De novo, gente Vou apertar o 1 aqui, ó Tá? Apertei o 1 aqui Com 2 pedacilinhas aqui, tá vendo? Vou apertar o 3 Tá? E pode perceber que eu vou estar com bastante tempo, ó Vou matar os inimigos aqui no chão Cadê? Esse aqui é elétrico Tá? Peguei o elétrico na mão Vamos lá Isso Vou fazer só um ençãozinha, tá? É elétrico Meu, tá com... Rapaz, tá com... Com ping maldito Tá funcionando aqui, né? Deixa eu pegar de novo aqui, ó Eu joguei lá, cara Mas parece que não tá indo o bagulho Vamos lá Eu já dei no cantinho aqui, ó Tá, agora foi Rapaz Não dá um ping, tá? Uma cachoeira Vou pegar o foguinho também aqui Ó, vou pegar fogo aqui, ó Mais fogo Fogo aqui, eu conheci o elétrico Vou pegar pro meu teno Vou chegar bem pertinho lá Que eu acho que vai dar certo Eu costumo fazer o seguinte, ó Eu costumo jogar isso aqui, ó Do lado, vê? Eu gosto de jogar mais do lado aqui, ó Rapaz, não foi Foi mais perto Mais onde? Sei lá, tá acontecendo Com a desgraça Ó, vamos agora Vamos lá Não tá indo Tá bugado o bagulho, será? Funciona, gente É que o bagulho tá Né? Não sei se é ping Tá muito ping aqui Tá zoado Deixa os caras jogar ali Vamos lá Usar o 3 de novo aqui Tem que encher, tá vendo? Joga fogo nesse lado E joga também elétrico nesse lado Mas não sei porque eu tô jogando ali Vou pegar ela mais pro cara ali Ó, ó, ó Nossa, a ceratinha Deixa eu ver, ó Nossa, a ceratinha Deixa eu jogar um arremesso aqui, ó Milhão de dano Vamos ver aqui Vamos aqui, ó Lá no... Né? Vamos lá Mais um elétrico aqui de novo Pegou elétrico Com calma Ó, vou jogar bem ali, ó Aqui, ó Foi Tava com, sei lá Que tava meio zoado Aqui, viu? Tem aqui, ó Tem aqui, ó O elétrico de novo E foguinha aqui, ó Agora acho que vai estar de boa Ó, o fogo tá aqui, ó Tá aqui, ó Vem na manhinha Vai lá E... Vai o meu personagem Tá com o elétrico na mão Aqui, ó Vamos caprichar, hein Ó, tá quase enchendo Ó, mais um elétrico aqui Vou jogar Um elétrico aqui Bem meio meinha assim Pra não falar que não tá ainda Aí Tem mais fogo aqui Uma foginha aqui Ó, já encheu, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui, ó Presta atenção essa parte aqui, ó Tem umas pilastras Olha ali em cima Tá vendo ali, ó Deixa aquela barra Ficar bem dentro do quadradinho branco Tá vendo ali, ó Deixa ela enxergar ali, ó Não destrói isso aqui Quando ela... Nossa, tô destruindo Quando ela passar Do quadradinho branco ali Você destrói, entendeu? Por enquanto não, ó Não destrói, meus amigos É complicado Quando joga o cara aleatório Tá vendo, ó Tá enchendo Vamos comer mais rápido, entendeu? 10, 12, 15 Tá vendo? É rapidão, entendeu? Só quando ela passar ali Você vai destruir, entendeu? Na teoria, né? Se os caras deixassem aqui, né? Olha lá, já destruíram aqui Vamos lá procurar um outro aqui Não estou destruindo, não Olha lá Se for quando passar É, né? Os caras não deixam fazer o vídeo, né? Malditos Olha, passou Agora sim, vou destruir, tá vendo? Destruir Agora vou destruindo, tá vendo? Eu vou controlando a temperatura ali Ó, passou um pouquinho Ó, agora pode só deixar ali Ó, 80 Tá vendo? Em cima, ó 80 85 90 Tá vendo, ó 95 Pra lá E 100 Certo? Ó, com isso veio o pacote de De crédito, tá gente? Essa foi a primeira rotação Ó lá Que sóis concluído 1 Na quarta Que você fizer Na quarta Tem a chance de vir um modzinho Falou, gente? Então vou ficar por aqui Tá, então Esse aqui é o nosso personagem A gente vai fazer aqui o Corvex Só fazer um resumo da build, tá? Chegou aqui, ó Aperta 1 Tá? Põe o pulso aqui, ó Ele vai ter um pulso, tá? Deixa eu apertar o 2 Vai ser só mais rápido, ó Pum Pum, ó Tá vendo? Mais rápido, ó Tá vendo? Show, né? Usou o 3 Pra você tá Ajudando aí Ter menos Tu vai ver esse status, tá? Belezinha? E é isso aí, gente Essa videozinha Boa sorte pra vocês aí, tá? Vou continuar com o pessoal aqui Quem sabe Vem o mod ou não, tá? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, esse é o nosso Corvex Comissãozinha de Alquimia Achei legal Porque assim É sobrevivência, gente Vai farmando aqui Até mais Deixa o like no vídeo Valeu, tchau Diferente, né? Mas é É Alquimia aí Falou, até mais Tchau